Oi gente, tudo bom? Vou fazer hoje uma sobremesa muito gostosa, aquela pessoa que não quer ter trabalho e quer uma coisinha, um docinho bem gostoso pra noite ou depois do almoço, aquela sobremesa gostosa, vai receber uma visita, tá precisando fazer uma coisinha boa, né? Então, ó, não vai dar trabalho nenhum, tá? Eu vou fazer hoje um prestígio de travessa, um creme maravilhoso, gente, muito fácil de fazer e eu tenho certeza que você já tem os ingredientes aí na sua casa. Se não tiver, corre que dá tempo de você fazer, tá bom? Vamos lá? Diretinho na panela pra você ver que o negócio é bem simples e qualquer pessoa vai conseguir fazer. Vamos lá! Uma lata de leite condensado aqui na panela e pra engrossar esse creme junto com leite condensado, eu já coloco duas colheres de amido de milho, que pode ser aí, ó, de 25 a 30 graminhas, tá bom? Mexe um pouquinho pra dissolver tudo. Depois de bem dissolvido, eu já acrescento também uma caixinha de creme de leite ou 200 gramas, mexe mais um pouquinho. Pra ficar o prestígio, eu vou colocar um pacotinho de coco ralado, que é 100 gramas, continua mexendo e eu vou colocar também meio litro de leite. E antes de ir pro fogo, eu vou mexer bem. Agora aqui, ó, nessa panelinha, eu vou levar o fogo e aos pouquinhos, né, gente, não pode ser um fogo muito alto não, tá? Vai mexendo até ele engrossar. É bem rápido, ó. Engrossou, tá pronto. Olha que creme maravilhoso, né? Vamos levar agora pra colocar na nossa travessa. Depois do creme pronto, eu posso colocar um filme plástico coladinho aqui em cima, ó, e levar pra gelar, tá bom? Pra cobertura, eu tenho aqui 300 gramas de leite condensado. Se você quiser colocar a caixinha toda, pode, tá? Mas vai ficar mais grossinho. 30 gramas de chocolate, pode ser 50% cacau, 32, não tem problema. Porque esse é o brigadeiro pra ficar por cima. Então, mexe bem antes de ir ao fogo. E eu já vou acrescentar também uma caixinha de creme de leite. Agora, gente, colocou o creme de leite, leva ao fogo. Sabe aquele ponto de brigadeiro mole? Começou a ferver, ele vai espessar laminente? É esse ponto, tá? Começou a ferver, gente? Já dá uma olhadinha. Eu até baixei o fogo, porque eu não quero que fique muito grosso, ó. Tá? Pouquinho ainda. Falta mais um pouquinho, tá vendo aqui, ó? Muito molinho. Mais um pouquinho, só pra dar mais uma espessada. Só mais dois minutinhos aqui, eu já senti que ele ficou mais consistente, ó. Tá bom assim. Não precisa esperar soltar do fundo da panela, não, tá bom? Vou desligar. Depois de tudo pronto, eu vou decorar aqui com coco em flocos. E aí sim, né, gente, deixar resfriar completamente. E aí sim, né, gente. Gente, amei essa textura. Você viu bem de pertinho assim? Meu Deus do céu, vou ter que comer. Deve, não, deve não. Tá maravilhoso. Porque tem como ficar ruim? É uma combinação perfeita, né? Prestígio, gente. É coco com brigadeiro. Ai, meu Deus, vamos lá. A parte mais difícil, ó. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso. Faz aí. Depois você me conta. Comenta aqui embaixo. E se você gostou, compartilha, tá? Porque tá bom demais. Beijo. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Tá muito bom, mim. Tchau. Tchau.